Salve, salve, família. Marinho, fala daquela vez que você bateu a cabeça no jogo do Vitória e você esqueceu que foi um gol de pênalti. Mano, olha só, olha só, só que eu vou responder, eu vou responder, só que peraí, eu bati a cabeça, hoje eu lembro, tá ligado, porque eu vi, mas ele falou que foi de pênalti, talvez também ele bateu a cabeça, porque não foi de pênalti, pai, tá ligado, não foi de pênalti. Ivete, teve o lance do... Esse, na verdade, foi o pênalti que aconteceu. Fugiu contra o Cruzeiro no Mineirão, eu pelo Vitória, nossa, eu fiz uma jogada, entrei na área, quando eu cheguei na área, passei pelo marcador, tomei uma... pegou isso aqui, bem no meio da testa. Nossa. Na hora que bateu, pai, eu caí, já vi estrelinha, apaguei. Quando eu apaguei, pai, só lembro, depois, beleza, quando tô acordando aqui, eu tô vendo aquele negócio andando aqui, eu falei, mano, será que você tô voando? Quando eu olhei, eu no carrinho maca já saindo, tá ligado? Aí, ué, aí só vejo o doutor aqui, ó, troca, troca, aí eu dentro do campo, fora do campo, louco pra querer jogar, mano, porque, mano, queria jogar o jogo, né? Aí, o doutor, troca, aí eu olhei assim, troca não, vou voltar, eu vou voltar, aí levantei da maca, voltei pro campo, sério, eu olhava assim, não enxergava nada, tá ligado? Enxergava nada, mas eu queria voltar pro campo. Aí, nisso, beleza, um lance lá, o Vander, eu acabei de entrar, o meia lá, o Vitória, faz um lançamento assim, mano, assim, ó, top, entre o zagueiro e o lateral. Aí, eu, pum, faço aquele facãozinho assim, ó, no meio dos dois e bato de primeira, velho, quando a bola quicou, eu bati de primeira. Aí, o Fábio se esticou a bola lá no cantinho, aí eu, pô, saí comemorando pra caramba, tal, 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 beleza, gol. Aí, daqui a pouco, eu olho assim pro moleque do meu lado, aí eu, Diego, Renan, quanto é que tá o jogo? Ele, dois a um, eu falei, pra quem? Ele, pros caras, eu falei, quem faz o gol nosso? Ele, você, cara. Aí, tipo assim, mano, sério, acabou o jogo, velho. Acabou o jogo, o pessoal mandou, mandou eu não descer, tá ligado? Ó, tu não vai descer, tu vai ter que ir pra ambulância, pra eles te reavaliar novamente. Aí, pô, entrei na ambulância, fiquei lá, aí, tipo, fiquei tentando lá, né, a moça, você tá bem? Eu tô. Você lembra de tudo? Eu falei, ah, de tudo, não lembro não. Aí, ela, então, aconteceu isso e isso. Teve um médico, pô, que teve que ir lá num programa, no Globo Esporte, lá no outro dia, pra falar que o que aconteceu comigo foi, tipo assim, eu travei, tipo, tive uma perda de memória recentezinha, assim, de momento, tá ligado? Mas só que, na hora que eu tava saindo depois do jogo, o cara me perguntou, pô, Marinho, e aí, como é que você voltou pro jogo, você fez o gol e você falou que não lembra? Eu falei, é, na verdade eu fiz o gol, mas eu não lembrava não. Mas eu perguntei ao Diego Renan, ele falou que foi eu que tinha feito o gol, tá ligado? Mas, assim, aí, tipo assim, ó, fulano ataca de novo, tá ligado? Que viagem. Não, e tudo acontece comigo, tipo, eu tava no Vitória também, lá no Barradão o jogo. Aí, acabou o primeiro tempo, 0x0. Aí, a repórter viu pra mim e falou assim, Marinho, o que é que tá faltando pro Vitória Balança Rede? Eu falei, o gol. Mano, tipo assim, mas eu não falei na malda. Eu falei, mano, tá faltando o gol, é o que faltava. Aí, os caras, ó lá, o mito, o gênio, ataca novamente. Aí, eu falei, tá vendo, eu não posso falar mais nada, mano. Posso falar mais nada que o nego já, tá ligado? Depois que vira a história, fica mesmo. Aí, mano, eu vou parar pra pensar, tá ligado? Pra não falar alguma coisa. E daí, virar meme novamente, tá ligado? Aí, depois, o meme que virou, que foi saudável, foi do Minimício. Que eu fiz o gol contra o Botafogo lá. Aí, o cara falou, pô, vai, que golaço. Eu falei, é, mano, isso aí, eu ficava treinando lá no Ceará com o Esclen, o meia lá que tá no Juventude agora. Mano, a gente ficava treinando com os goleiros lá, era só Minimício, filho. Eu só botei o aleatório, tá ligado? Eu falei, ah, é o Minimício aleatório. Aí, pronto, ficou. Tá ligado?